Como eu quero amar minhas filhas Como eu quero restaurar minha filha O teu perdão é tudo o que eu preciso Cura minha alma, restaurar o meu sorriso Mas quando o tempo chega, fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez, como na primeira vez Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez, como na primeira vez Suprienda-me de novo, rei dos reis Como na primeira vez Como na primeira vez Suprienda-me de novo, rei dos reis Como na primeira vez Que chora minha filha O teu perdão é tudo o que eu preciso Cura minha alma, restaurar o meu sorriso Pois quando tudo chega, fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez, como na primeira vez Faz outra vez, faz outra vez Mais outra vez, como na primeira vez Supriendo aqui em novo, em todos os erros Como na primeira vez Mais outra vez Mais outra vez Mais outra vez Como na primeira vez Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Aleluia, aleluia Querido Senhor Querido Senhor Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti Oh Pai Sou pequeno Me ensina a ter santidade Eu quero amar Somente a ti Porque o Senhor é meu bem Maior Faz um milagre Faz um milagre em mim Como o Senhor Como o Senhor é meu bem Senhor Eu preciso Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno Sou pequeno Demais Me dá a tua paz Pago tudo Pago tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida E mexe com minha estrutura E mexe com minha estrutura Oh Pai Oh Pai Em mim Glória a Deus Você nasce Perseguirão Voltar A origem Do chamado Ser filho de Deus Restaurar A imagem E semelhança De Jesus Eu quero Eu quero ser Como Jesus Quero falar Como Jesus Manifestar O Seu Amor Formado De glória em glória Como Jesus Oh 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 Eu vou te dizer Tu és o meu jardim Vem em mim que eu tô facinho Quando Jesus chegar Fica tudo colorido Fica tudo colorido Fica tudo colorido Fica tudo colorido Quando Jesus chega Fica tudo colorido Fica tudo colorido Fica tudo colorido Fica tudo colorido Fica tudo... Qual o seu nome? Glaucio Glaucio, vocês são de qual denominação? Da Igreja Presbiteriana Independente de Rolândia, Aipei Eu já tinha filmado vocês? Sim Ou foi a primeira vez? No final do ano nós tivemos um impacto evangelístico aqui E você Acabou compartilhando conosco Ah, era o mesmo grupo? Mesmo grupo Ai, já não me lembrava E vocês continuam então Evangelizando Louvando a Deus Com os seus instrumentos E as vossas vozes? Sim, com certeza Porque o processo É um processo Nós temos que continuar a obra E aquele que iniciou a boa obra É fiel para cumprir Nós temos que continuar o trabalho Por ele também E ele nos convidou A dar sequência nesse trabalho Nós estamos nesse projeto De impacto evangelístico Na cidade de Rolândia Queremos sempre estar progredindo No reino Com mais pessoas Mais força de vontade Mais vigor Para sempre avante Eu vou dar um testemunho Para você aqui Para vocês Sim Existem várias maneiras De você evangelizar Algumas maneiras E uma das mais importantes É a música mesmo Eu particularmente Fui convertido Numa igreja evangélica Com o louvor Que foi ministrado No dia que eu visitei Tocou muito fundo No meu coração E isso aí acontece o tempo todo Parabéns Deus abençoe Continue assim Alguém Não, vai aquilo Como o Zaqueu Sabe como o Zaqueu Sabe? O que é isso?